Eu era de fábrica dos óculos, aqui no Feminíssima, nossa parceira querida, que a gente ama tanto e que faz um trabalho tão bacana aqui em Porto Alegre, não é, Gustavo? E hoje o Gustavo nos trouxe essas maravilhas aqui, além dessa que ele está usando, que eu já estou quase roubando. Eu acho que é essa aqui. Eu disse pra ele que eu já sou herdeira desse aqui, ó. Você vai levar pra praia, né? Por isso que a gente está gravando mais cedo. Olha aqui que óculos lindo! Gente, não esqueçam que a fábrica dos óculos, até o dia 30, você ainda tem condições de comprar com 50% de desconto, qualquer armação, seja solar ou de receituário. E esses aqui do meio, Gustavo, eles têm uma característica especial, não é? Eu vi que todos esses eles têm um ímã. Então esse ímã, ele acaba ajudando a não cair o óculos, né? São pessoas que botam aqui e acabam se abaixando. Eu digo assim, ó, muitas mulheres vão se identificar, gente, quando está limpando a casa, fazendo as coisas, tu bota aqui quando tu vê o óculos estar no chão. E eu já perdi um que já foi pro lixo, assim. Tu acredita? Então... Então, eles são super práticos, ó, gente. E tem várias cores pra aquelas pessoas que querem, assim, uma peça mais estilosa, não é? E aqui, ó, Gustavo, todos esses aqui que nós temos são de clipom. E uma coisa que me chamou a atenção, antes a gente via, assim, além de ver poucos modelos em clipom, os óculos eles eram mais fininhos, parecia que eles não eram robustos. Olhem o que é esses óculos aqui. Incrível, ó. Tu tem dois em um, isso é maravilhoso, né? Como é prático. Bem mais grosso. E esse aí tem mais do que uma lente, né? Esse aqui tem um cinza e um amarelinho pra dirigir à noite. Sim, que as pessoas falam dirigir à noite, mas as pessoas também estão usando direto agora. No dia nublado, não é? Em lugares fechados, com um acessório de estilo, não é? Olhem esse aqui, gente, que óculos incrível, tá? Ele tem essa lente escura, ele tem a lente pra grau e tem a lente amarela. O que que eu percebo, porque eu já tive muito óculos de clipom, Gustavo, daqueles bem no início, não é? Sentidos, né? E eles não eram tão firmes, a lente, não é? A gente procurou, Carme, comprar todos eles com a parte do ímã bem grossa, né? Sim. E tem um encaixe no meio também, porque tem muitas pessoas que perdem na beira da praia, né? É. O vento, então ele levanta e... Ah, então não era só eu que tinha essa percepção. É, por isso eles são mais robustos. Gente, isso aqui é pra tu ir pra uma beira de praia, pra uma piscina, olha aqui. Ó. Ficou muito bem, gente. Que óculos lindo, né? Não, e é um óculos que ele de sol, ele tá super atual, né? É isso mesmo. E, Gustavo, e aqui nós temos também os modelos mais arredondados, que a gente gosta. Ó, gente, deixa eu tirar esse aqui, mostrar pra vocês. Esse aqui também, ó, pra aquela pessoa que gosta do óculos mais arredondinho. Tu viu que esse é metal com a plaquetinha? Super leve também, né? Pessoas que não abram mão da plaqueta, né? Claro. Não? Show, show, 50% de desconto. Sabe que a plaqueta, ele serve pra quem tem o nariz bem fininho, né? E aí não encaixa. Aí a plaqueta é ela que vai segurar. Perfeito. Me diz uma coisa, Gustavo, hoje é impressionante como a gente vê assim, ó, quase que uma guerra interna. Entre os concorrentes, de quem faz o preço melhor. Como é que a fábrica dos óculos lida com isso? Cara, assim, a fábrica é muito transparente com os consumidores, né? Então, o que o cliente for buscar e o que a gente vender pra ele, né? Nós vamos mostrar no cardápio. O campo de visão certo que ele está comprando, o valor certinho, estipulado. Quando ele for buscar, ele vai receber o cartãozinho certificado de garantia. Sim. E ele pode comparar com o que ele comprou. O que acontece é, às vezes, as empresas não mostrar antes da hora da venda, não mostrar o que está... O famoso... Gato por leva. Gato por leva. A gente não gosta de falar isso, mas acontece. E as pessoas chegam cheias de orçamento, né? Então, não é... O consumidor, ele não pode comprar por preço. Ele tem que comprar por qualidade. E a gente está ali mostrando tudo. Mostramos tabela de preço pra ele, né? Porque a gente tem o nosso lucro, né? Claro. E ele sabe... Todo mundo trabalha pra isso, né? E ele tem que saber o que está comprando. Claro. Se a pessoa, o consumidor, não saber o que ele está comprando, quando ele for receber, ele vai ter uma surpresa. Então, toda a empresa tem que mostrar a transparência que nem a Fábrica dos Óculos mostra. É, e a Fábrica dos Óculos já tem essa... Já é uma tradição na Fábrica dos Óculos, que já vem desde o professor Eênio. Essa transparência, procurar sempre trazer o melhor valor pro seu cliente. Eu posso, assim, avalizar pra vocês que eu acho que não existe valor e condição melhor do que a de vocês, não é? Pois é. Vocês, dentro do produto que vocês trabalham, vocês sempre procuram trazer o melhor, né? Gustavo, a Fábrica dos Óculos tem laboratório próprio e a gente não brinca com a saúde dos nossos olhos. Não é? E a Fábrica dos Óculos é extremamente responsável quando se trata disso, não é? Com certeza. Você pode chamar a Fábrica dos Óculos domiciliar na sua casa, se você não puder ir até a Fábrica dos Óculos. Mas se quiser ir até a loja, a loja está esperando você de braços abertos ali na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Então, ó, vem pra Fábrica, porque nós somos 100% Fábrica dos Óculos.